Olá, amores! O vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a minha coleção de jogos americanos. Tem muito! E no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de capas para suplar que também tem bastante. Olha o laço da criança onde foi parar. Então, gente, antes de vocês começarem a assistir o vídeo já peço pra vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho na opção todas, deixar aquele super like pra mim. Quem é meseira e eu conheço aquelas viciadas em mesa aposta compartilha meu vídeo aí com as meseiras do Brasil pra vocês acompanharem minhas fotos de mesa aposta no meu Instagram e, por favor, também sigam essa baixinha aqui também e vocês colocando lá, comentando no meu Instagram hashtag vim do seu canal eu vou seguir vocês de volta. Então, esse é o nosso código pra eu saber quem é seguidora e seguidor raiz aqui do canal que vai estar comigo lá no meu Instagram então coloca uma hashtag vim do seu canal e aí eu vou seguir de volta. Fala oi pro peixão, boneca. Fala oi. Não, não quero. Então, gente não esqueça de deixar o like de vocês avaliar com o like quem quiser também não gostar do vídeo pode deixar o deslike não tem problema algum que dá no mesmo like e o deslike dá no mesmo pro YouTube tem o mesmo peso então é isso, meus amores agora deixa o papo tem muita coisa aqui pra mostrar pra vocês, tá? Bora pro... Vamos começar por esses aqui mais básicos assim que eu uso no dia a dia que eu uso no dia a dia esses aqui são um material vinílico foi minha amiga Andréia Dâmia a Andréia ela também tem um canal aqui no YouTube e ele é um canal assim com muita mesa posta muitas inspirações pra vocês decoração árvore de Natal tudo que vocês gostam então foi minha amiga Andréia que me deu aí tem quem não quem é novo aqui no canal ainda não sabe a minha cozinha é toda Mickey e Minnie então ela me deu essa Minnie lindo gente aí me deu dois porque a Nicole como foi embora de casa desde cedo que ela foi morar com o pai dela então como sempre era só o Marlon e eu eu só fazia mesa posta pra nós dois como a gente trabalhava eu trabalhava fora e trabalhava junto com o meu amor a gente só tinha domingo pra ficar em casa então a gente quase não recebia visita aí então eu geralmente montava mesa posta só pra nós dois e esse daqui olha que lindo também gente então tem dois de cara que minha amiga me deu outro aqui que eu tenho também que é bem básico é esse daqui esse aqui eu uso mais pra uma sopa alguma coisa assim ó ficaria legal também pra canja mas eu não gosto canja então esse aqui na época eu fiz muito simplesinho fiz só de uma face depois eu comecei a fazer dupla face mas não são todos não não é obrigatório vocês fazerem dupla face não mas ó fiz bem básico bem simples aí ele é todo cheio de galinha ovinho espintinho então eu tenho dois desse também praticamente todos eu tenho dois hoje em dia que eu costumei agora fazer mais outro mais esse aqui não é tão básico mas é muito mais ou menos tenho esse esse aqui eu comprei na Tides se eu não me engano não sei se paguei quatro reais ele é um material grossinho tipo não sei explicar é um pano mas só que grossinho muito lindo então tem dois não sei se foi três ou cinco reais cada um sei que foi baratinho na época outra que eu tenho aqui também de uma face só é o da Minnie eu que fiz também esse aqui é o tecido gorgorão ó cheio de Minnie sou apaixonada por esse aí eu tenho dois dele também esse aqui eu tenho quatro esse aqui foi pro meu almoço do dia das mães eu acho que em 2018 se eu não me engano ou foi 2018 ou 2019 não lembro acho que foi 2019 não lembra mas eu tenho esse acho que foi 2019 sim gente aí eu fiz ele nessa cor lavanda cheio de flores delicadinhas tem o vídeo aqui eu vou deixar o vídeo dessa mesa posta que tinha ficado muito linda delicada e os porta guardanapos eu também tinha feito de lavanda eu ainda tenho eles então esse aqui eu fiz quatro Nicole tinha vindo almoçar comigo esse daqui o tecido dele é tricoline alguns aqui eu sei o nome outros eu não sei o nome então que eu não souber o nome não vou falar pra vocês aí esse aqui eu fiz em tricoline então eu fiz quatro fiz só de uma face só que eu tô querendo desmanchar e comprar um tecido liso lilás liso pra fazer dupla face depois como foi eu que fiz então posso desmontar e montar várias vezes então quatro vamos lá esse aqui eu fiz só dois esse aqui eu tinha feito a minha amiga tinha comprado tecido me pediu pra fazer pra ela a Adriana Adri um beijo e aí sobrou tecido ela falou ah pode fazer pra você aí eu fui e fiz pra mim então aqui atrás é oxford e esse daqui é gorgurão também ó essa estampa é bem linda linda então esse aqui eu já fiz dupla face praticamente todos os meus jogos americanos dupla face eu faço assim ó eu gravei um vídeo ontem ensinando deixa eu ver se assim ó assim fica melhor pra vocês conferirem que assim ele não fica saindo do lugar não fica bagunçado fica mais arrumadinho então eu gosto muito assim e agora eu já tô com outras técnicas que logo logo eu vou vir ensinar pra vocês então eu tenho dois desse aí eu tenho quatro desse daqui esses aqui foi minha amiga Eugênia que me deu ele é cheio de pimentinha dá pra fazer noite do cachorro quente sopa caldos até peixe também fica a critério de vocês só tô dando assim uma inspiração de qual tipo de mesa posta montar com as estampas fica legal pra lanche esse aqui é dupla face e ela fez até diferente dos meus eu gostei também ó mesmo que ele é dupla face tá vendo mas fez assim eu achei bem interessante também o acabamento esse também é tricoline então eu tenho quatro outro outro que eu fiz aqui foi esse com aquele mesmo esquema de pontos que eu falei pra vocês atrás ó assim ele é tricoline na frente esse tecido aqui de trás eu não sei o nome não sei o nome dele era porque já tinha aqui em casa então eu vou utilizando os tecidos que eu tenho olha que estampa aí linda gente aí eu tenho quatro desse ó quatro joguinhos outro que minha amiga Eugênia também me deu foram esses de morango então eu tenho quatro também quatro ele também é dupla face e o tecido também é tricoline gente tricoline jacar são tecidos assim muito bons pra vocês fazerem jogos americanos tem outros tecidos também mas eu tô falando assim os mais topzinhos mesmo pra fazer eu tenho dois desse aqui náutico e ele também é dupla face o bom que quando vocês quiserem montar uma mesa posta com vamos supor guardanapo estampado que contém azul ou quiser fazer uma mesa posta azul ele é dupla face então vocês podem usar com essa versão aqui então ele tem dois náutico é um tema que eu amo vamos ver aqui o de natal de natal eu tenho esse ele é uma face só não foi eu que fiz esse aqui eu comprei na caçula acho que foi cinco reais cada um se eu não me engano se eu não me engano ó papai noel boneco de neve cinco reais cada um esse aqui eu comprei na tides eu não lembro quanto que foi mas eu comprei na tides esse aqui eu comprei no amigão não lembro quanto custou mas não foi caro ele é todo trabalhadinho aqui na pontinha deixa eu mostrar pra vocês a barra dele é toda trabalhadinha e eu tenho dois esse aqui eu também comprei no amigão e eu também tenho dois só que vieram um diferente do outro tá vendo dois esse aqui com certeza eu acho que é um dos meus favoritos esse aqui eu fiz pro meu dia dos namorados de 2019 que ficou uma mesa também incrível tem vídeo aqui no canal essa estampa é maravilhosa esse tecido aqui é gorgorão que eu comprei eu vou fazer mais porque ainda tem esse tecido esse tecido aqui esse eu tinha comprado mas a minha amiga Eugênio me deu um metro desse tecido que na época ela também gostou aí ela me pediu pra comprar pra ela acabou que ela não quis usar e me deu o tecido de presente então eu vou fazer mais jogos desse aí atrás eu coloquei também forrado dupla face por enquanto eu tenho dois mas eu vou fazer mais esse daqui a minha amiga Eugênio também me deu só que ela me deu dois prontos e me deu pedaço já cortado já pré-moldado já pra fazer mais dois então no total eu vou ficar com quatro desse que eu vou passar os outros na máquina e vou ficar com quatro então mas por enquanto ela me deu dois desse e ele é dupla face também e é tricoline também e olha a estampa dele gente lindo eu tô doida pra fazer uma mesa posta com ele e as minhas tácias na cor é... marsala esses dois aqui eu ensinei vocês fazerem no vídeo de ontem são de páscoa ó, cheio de ontem de páscoa e ele é dupla face então eu tenho dois dele esse daqui eu fiz quatro esse aqui são de páscoa também pelinhos esse aqui na época eu fiz com preto atrás porque eu queria que realçasse os coelhinhos aqui na frente então eu fiz com preto e eu tenho quatro dele a minha mesa ela é pra quatro lugares tenho esses dois aqui são no tecido jacar ó esse eu sou suspeita pra falar porque ele é lindo gente olha tem flores e brilho linda e ele é todo decoradinho nas pontas eu comprei também no amigão eu comprei em conjunto com quatro quatro unidades esse aqui eu comprei na época de natal então pra usar no réveillon mas também dá pra fazer uma mesa aniversário de casamento ou até dia dos namorados ou uma mesa mais romântica também esse aqui também é muito muito antigo até manchou eu vou ver se eu coloco de molho em algum produto pra tirar tá vendo que tem uma mancha aqui esse é muito antigo acho que foi um dos meus primeiros jogos americanos depois que eu casei acho não não tenho certeza foi o meu primeiro jogo então eu tenho esse na cor chá eu amo essa cor gente um off white assim eu falo que é cor chá ele é todo bordado nas pontas ó tem essas flores bordadas só pena que estão manchados os dois estão manchados no mesmo lugar mas eu vou colocar de molho em algum produto que eu vou ficar fazendo propaganda aqui porque eu sei qual produto que eu vou colocar e aí vai tirar essa mancha mas esse aqui com certeza é meu queridinho agora eu tenho aqui esse prata eu tenho dois esse aqui era da minha lojinha minha lojinha está fechada no momento eu tenho duas lojas online uma que é para criança roupas infantis até 4 anos de idade e eu tenho uma loja para mesa posta mas a de mesa posta por enquanto está off até eu decidir o que eu vou fazer com essa loja mas essa aqui era da minha loja e ele é meio que emborrachado ó tipo um plástico todo bordado ele é um plástico né aí todo bordado é laser com flores e ele é prateado ó gente ele é lindo então eu tenho dois jogos desse esse aqui eu comprei na loja líder gente esse aqui foi 10 reais cada um mas eu vou confessar para vocês que eu sou apaixonada por eles a loja líder daqui do meu bairro fechou mas na época quando eu comprei eu fiquei loucamente apaixonada ele é imitando uma renda só que ele é um plástico transparente e ele é todo em alto relevo gente ele é a coisa mais linda olha isso parece mesmo uma renda só que é de plástico atrás ele é assim atrás ele é liso então eu tenho dois desse tem dois desse aqui esse aqui era para combinar com o meu joguinho de cozinha eu tinha feito dois esse aqui eu já fiz dupla face com o mesmo tecido e o mesmo ponto que eu falo para vocês aqui no meio que eu ensinei vocês fazerem no vídeo aí ele é todo cheio de chefe de cozinha comidinhas então esse eu tenho dois desse aqui os dois estão para lavar porque eu usei no dia dos namorados estão para lavar eu gosto de lavar meus jogos americanos com a pinha de suplá tudo na mão para não estragar não danificar então está lá no quintal no cestinho de paninhos de prato para poder lavar então esse aqui eu fiz para o dia dos namorados esse foi o da Valentina que acabou que ela não usou eu não terminei de arrematar quando eu costurei eu costurei a mão ele está todo costurado a mão então acabou que eu não fiz o arremate do meio mas depois eu vou desmanchar e vou fazer de novo esse tecido aqui da frente tricoline o de trás oxford e ele é todo assim ó paris torre efe o arco do triunfo manequins balões bicicleta croissant macarone que eu amo macarone então eu tenho três desse aqui que eu fiz um para mim para o meu amor e um para a Valentina e agora ah tá tenho esses esses aqui são de gente esqueci o nome desse bendito negócio aqui tá mas tem dois desse eles são bem simplesinhos só que eu quero refazer eu quero ver se eu boto uma renda algum detalhezinho eu vou colocar nele são rústicos só esqueci mesmo nome deu branco mesmo então eu tenho dois dele mas é o que eu falei para vocês ainda vou dar uma mudada neles que precisa melhorar tenho esses de costela de adão esses aqui eu comprei na época na Tides ele também é um material bem grosso também só não lembro o valor mas digamos que chegou até cinco reais cada um então eu tenho dois assim e esses três são os meus queridos porque esses aqui eu já usei técnica nova neles nova sim minha é eu fazendo os meus jogos porque esses aqui eles tem manta acrílica aqui dentro é uma manta bem grossinha e aí ela é alto colante eu vou ensinar vocês fazerem aguarde que vai sair o vídeo ensinando desse jeito aqui então eu fiz dois de costela de adão com abacaxi essas estampas deles são lindas e aqui atrás eu fiz verde e tá vendo ele é bem grosso bem diferente dos outros que eu tenho bem grossinho então aqui eu posso usar tanto desse lado quanto desse lado aguarde que vai vir vídeo deles então com certeza é um dos meus queridos outro também que eu fiz nessa mesma técnica com a manta acrílica foram esses de limão ciano que eu amo tanto limão né eu sou apaixonada por limão eu amo chupar limão sal não posso por causa da hipertensão mas a minha adolescência toda foi espuma limão com sal amo então tem esse cheio de limão siciliano esse aqui eu confesso que eu tinha material pra fazer mais dois só que eu peguei o material e fiz uma blusa ciganinha pra valentina então só vou continuar com dois mesmo ó aí ele é todo amarelinho verdinho ele é dupla face também também no mesmo esquema do vídeo que eu ensinei pra vocês então eu tenho dois gente assim eu gosto mais do que aqueles normazinhos que eu fiz porque acho eles mais encortados e dão mais sei lá um chão na mesa e por último o meu querido que eu amo amo todos lógico mas esse aqui eu não sei eu tenho uma coisa um apego maior com esse esse aqui eu também fiz aí ele é todo assim ó nessa estampa e atrás ele é assim preto então tem dois e esse também é com manta acrílica aguardem que o vídeo vai sair olha gente coisa mais linda então todos esses aqui que eu mostrei pra vocês todos eu que fiz 90% dos meus jogos americanos eu que fiz então tudo isso eu que fiz e esses foram os que eu ganhei e comprei já prontos então aqueles todos lá eu fiz e esses aqui ganhei e comprei então meus amores logo logo vai ter vai ter a parte dois porque eu estou fazendo uma coleção nova pra mim então vai vir muita novidade já tem ali um monte cortado me esperando ali pra passar na máquina vem muita coisa fofa que eu estou fazendo uma coleção incrível então espero que vocês tenham gostado logo logo a parte dois vem por aí pra aumentar minha coleção ainda mais agora que eu estou empolgada com o meu novo armário de doar a mesa posta que meu amor fez então vem muita novidade espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não se esqueçam de avaliar o vídeo tá de preferência com gostei mas se vocês quiserem colocar o dislike também não tem problema sintam-se à vontade tá bom espero que vocês tenham gostado muito muito compartilha esse vídeo aí com as amigas com as meseiras com o grupo da família tá quem é viciado em mesa posta seja bem-vindo e vão fazer parte dessa família que está crescendo cada dia mais e mais comentem aqui embaixo qual foi o favorito de vocês me contem se é vocês que fazem de vocês se vocês encomendam eu ensinei vocês fazerem ontem o jogo americano e eu já tenho um vídeo ensinando a fazer a mão também a capa para suplar tá logo logo eu vou vir gravar pra vocês também vou postar as capinhas de suplar que eu também fiz a maioria acho que todas acho que todas as capas de suplar foi eu que fiz sério então espero que vocês tenham gostado me sigam lá no instagram o link do instagram está aqui embaixo no box de descrição porque lá vocês vão acompanhar todas as minhas mesas postas espero que vocês tenham gostado um grande beijo até os próximos vídeos tchau